Bom, grande noite pra você que acompanha o Gazia Esportiva. O Raí, inclusive, falando agora à tarde sobre a demissão do Aguirre. A gente vai repercutir isso logo mais aqui mesmo no Gazia Esportiva. Mas, antes mesmo de repercutirmos o que está dizendo o Raí, eu vou antecipar aqui o que eu já disse no Mesa Redonda ontem, sobre o comando do Flávio Prado, que a demissão do Aguirre é mais do mesmo. Em todo o Campeonato Brasileiro, só três clubes não mandaram o treinador embora. Internacional, que está aí brigando com o título com o Palmeiras, o Grêmio, que chegou numa semifinal de Libertadores, e faltou um. Grêmio, Palmeiras... Não, desculpa. Cruzeiro. E o Cruzeiro do Mano Menezes, porque o Cruzeiro também foi campeão da Copa do Brasil com um ano. Três de vinte. E alguns clubes emitiram mais de uma vez, duas vezes. O que mostra que não melhora em nada. O próprio São Paulo está trocando de técnico faz tempo. Desde que foi... Que o Muricy Ramalho conquistou os três títulos seguintes. Mas demitiu o próprio Muricy, demitiu Ricardo Gomes, Dorival Júnior, Rogério Sene. E aí? Tantas emissões. Será que a culpa realmente é do técnico? Sem falar que... Daqui a pouquinho a Michelle vai falar da campanha do Diego Aguirre. Sovante espaldado. O São Paulo nunca esteve entre os favoritos. Os únicos que apontaram o São Paulo como o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro foi o Chico Leng no Mesa Redonda. E uma taróloga que consultou os astros e disse que o São Paulo ia ser campeão. Não mais ninguém acreditava. Nem o mais fanático torcedor de São Paulo. E ainda assim o Aguirre fez o São Paulo ficar oito rodadas na liderança. E fez o São Paulino resgatar a autoestima e acreditar que poderia ser campeão. Mesmo tendo à disposição um elenco limitadíssimo. Tão limitado que as grandes estrelas são Nenê e Diego Souza. Dois veteranos que dificilmente conseguem jogar juntos. Tamanha... Tamanha veteranismo. E o Everton que quando saiu do time, o time começou a descer a ladeira abaixo. Porque era um jogador que fazia a diferença. E aí, a culpa é do Aguirre? Olha, o que mais me decepciona é o fato da decisão ter sido tomada por um cara como o Raí. Que foi ele o jogador e eu imaginava que era só dirigente. Cartola, que não entendia nada de futebol, que tinha esse tipo de comportamento. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso e Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o jogo, sobre o clássico. E mais uma vez, quem foi o principal personagem? O árbitro, a arbitragem. E aí, eu queria colocar uma tese aqui com vocês. Será que os árbitros, eles não fazem papel de animadores? É, eu fiquei pensando, de repente eles não servem pra nada, né? Eles não enxergam, ó, nesse jogo aí, não viram a bola que entrou, não deram um pênalti, expulsaram o cara depois de ter passado um tempo, teve conversa com o dirigente antes do jogo, só porcaria. Nada que preste. Falam, não teve uma atitude que foi, né, bacana e tal. E todo jogo é assim. Todo jogo importante, o árbitro é destaque. Eu começo a imaginar o seguinte, eles estão criando animadores de torneio. Porque como não dá? Falou o quê? Da tática do Aguirre? Da tática do João Aventura? Da beleza dos toques? Não. Então, eles criam essa situação. Por exemplo, os caras atrás do gol, falei eu tinha no mesa, poderia colocar um saco de esterco atrás de um, um saco de alpice atrás do outro, furadinho, aí o cara ficava empurrando o saco de esterco, ia arando a região e planta umas flores que é bonito. E os passarinhos se alimentariam dos alpices, depois sem ver, porque aí eles seriam úteis pra alguma coisa. Alguma função, né? Então, eu imagino isso, acho que a CBF tá criando animadores de campeonato, porque eles animam, tanto é que o papo hoje não é esse. O Andrés Louco da vida, o Raí falando que foi exagero, que não sei o quê e tal. Alguém falou do nível de jogo de um, do nível de jogo de outro? Não. Mas sabe o que dessa vez eu vou falar, Flávio? Eu acho até que o fato de o Corinthians ter jogado a melhor partida sob o comando do Jair Ventura é um fato tão diferente que tá ali à altura. Não, falou-se mais no ar. É um animador, entendeu? Eu tenho um receio que algum dia eles entram com o malabarista, com... É, entendeu? É verdade. Um anão... Já que não tem o VAR, né? No Campeonato Brasileiro, é bom criar tudo. Mas aí fazer um negócio de fazer uma maninha. Pode ser, acho que é legal. Porque eles toda semana têm alguma coisa. Não aprontando. Não passa a ter sabido. Aquele adicional... É, o cara do fogo lá que joga aquele negócio de pó. Aquele adicional, não ter visto a bola entrar, realmente só pode ser pra criar um pacto. Ele tava sem a lente de contato naquele momento. Tava sem a lente de contato. Tava sem o óculos de 12 graus. Olha, a gente quer saber de você que tá nos acompanhando o seguinte. O São Paulo acertou em demitir o técnico Diego Aguirre? Acertou sim ou não? Pra participar da nossa inquieta, entre no site gazetesportiva.com, deixe lá o seu voto. Você também pode mandar comentário aqui, ó, pelas nossas redes sociais. Hashtag Mesa Redonda. Coloca lá que a gente vai colocar seu comentário no final do programa de hoje. Ó, eu até escrevi no meu blog, lá do site gazetesportiva.com, diretoria acertou na demissão de Diego Aguirre. Porque pra mim, na minha opinião, ele tá cinco rodadas do final. Ele vai fazer o quê? Vai morrer abraçado com esse treinador que não tem nem mais o time, ele não tem mais o domínio do time, o time não tá mais com ele. Então, assim, fazendo, estando ele lá ou não estando ele lá, aposto com você, o São Paulo ganhou o próximo jogo. Aposto com você o almoço naquele restaurante que a gente adora, que a gente nunca mais foi. A gente, todo mundo pode ir junto, tá? Porque não é uma coisa que... Não, 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 eu tô fora, por favor. Tô virando pra cá, ó. Eu não tô ouvindo a conversa, fica à vontade. Ganhou o próximo jogo. Por favor. Então, eu acho que a diretoria acertou. Ah, tem o André Jardini lá, que já esteve em outras oportunidades. Mas isso é uma maneira muito pequena de pensar. Obrigada. Você não pode apenas pensar... Não, não. Você não pode apenas pensar em resultado, pelo amor de Deus. Mas é uma sequência, segundo turno inteiro, é horrível. Tá, e aí não é o mesmo Aguirre que conseguiu levar esse São Paulo oito rodadas na liderança do campeonato que ninguém imaginava? Não deu mais nada agora. Quer dizer, isso demonstra... Na verdade, quando você demite assim, antes de terminar o período, não demonstra a incompetência do técnico, demonstra a própria incompetência da diretoria, então. Que escolheu mal. Mas não dá pra mandar embora a diretoria, ué. A diretoria vai se mandar embora. Mas, Michelle, deixa eu te falar uma coisa. A performance do Aguirre não é ruim. 55,8%. O time tá... O time tá numa... Vai... Tá garantido, pra gente garantido, na Libertadores no ano que vem. Saiu agora, não saiu? Não, tá na fase. Não, tá na fase de grupo. Ele vai pra Libertadores, ele vai. Faltando cinco jogos. Quer dizer, é um mínimo de bom senso. Deixa o cara terminar, porque a vaga tá próxima garantida, sabe? Depois, quiser mudar, muda depois. Não agora, com a coisa andando. Então você não... Não, não concordo com ele. Eu tô sem moral aqui pra falar. Eu tô tenso. Eu não sei o que eu falo. Eu não teria mandado embora. Sem empate. Mas eu tô meio, sabe assim... Tá muito bravo o negócio aí. O negócio é da brava. Que mente pequena. Eu fiquei meio assustado, mas eu não mandaria. É um canalha. Ó, é... Bom, enfim, leiam lá, porque o Flávio escreveu sobre o tema, o Celso Cardoso escreveu sobre o tema. Foi todo mundo. Foi uma festa. Todo mundo deu opinião lá no site. A gente quer saber a sua opinião. O São Paulo acertou ou não. Hashtag Gazeta Esportiva. Beleza? Nas redes sociais aí. E o fato de perder o grupo, hein? Isso não conta nada? Mas esse perdeu mesmo? Quer dizer, porque você tem um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, será? Ah, o grupo todo. Bom... É um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perdeu o grupo, é um jogador que faz biquinho e perde